Oi gente são todos bem-vindos a mais um já tá de noite e finalmente chegou a melhor parte do dia inteiro Qual que é a melhor parte do dia inteiro você não tá comendo muito ultimamente não você não quer melhor hora do dia é tudo errado essas perguntas e agora nasceu nada porque você sabe deixa aqui ó pronto e olha a janta que a Tainá preparou aqui para a gente qual que é o nome é filé né filé de frango com um monte de tempero monte de cebola do jeito que eu gosto roisinho fresco feijãozinho com cebolinha pimentinha de cheiro maravilhosa se não vai comer comida a quem gosta você vai gostar peguei um azeite ali tem pimenta muito uma azeite o honra caramba caramba e não dá para comer caramba foi o que aqui cadê o azeite caramba é bom viu pimenta com azeite galo original dá para comer sim é porque na hora começa a queimar só que é um queimar gostoso e logo logo passa vai começar uma quebrar madeiradeira Eita a gente não tem uma alegria tão grande de ver a comida assim vai comer comer salada não não vou comida a gente tem a oportunidade de comer coisa boa e a vontade a maior gratificação do mundo mas aqui coisinho fresco e coisa gostosa cheiroso Será que que eu tô pegando e que eu gosto muito de comer vou até botar mais um pouquinho e tá bom vou comer bastante porque ele fala quando você come bastante à noite a barriga pesa e aí você dorme muito não sei se é verdade não nem testa aí na sua casa quero ninguém bravo aí comigo brigando o que fez porque eu disse vou pegar que isso aqui mesmo e o velho da hora é bem tecnológico é porque eu não gostei até pegou o nome ele já para não comprar pegar cebola porque até não gosta de cebola o que é isso Eita poxa cara tá com fome não seguir o azeitinho vou pegar pimentinha mesmo e eu vou é de pimenta mesmo já pimenti aqui é boa também já vou dar uma pesquisada para gente saber onde é que é a feira a gente fazer feira e comer pastel de feira fazer a primeira feira feirinha aqui no Brasil eu sei como que funciona as feiras lá São Paulo de Brasília deve ser do jeito é deve mudar uma coisinha ou outra mas não tem tem lugar para nós ir comer um pastel né hoje vem a gente tá jantando hoje eu tô pensando na linha de amor não tem feijãozinho bom eu tô mandei legião meu feijão eu de ouça comer feijão as coisas que a tainá faz e fica muito bom lasanha cachorro-quente panqueca macarrão com carne moída estrogonofe e feijão o almoço da tainá precisa ter nada só feijão de raiva e ele não tá completo eu coloco bacon se eu fosse você eu vendia feijão congelado já tô te dando oportunidade de investimento é certo tem um pessoal que vende polpa de fruta congelada na padaria vende as porçãozinha de feijão no parque mas não é o seu feijão sabia que esse feijão que a tainá faz ela planta e colhe então a garrafinha de dois litros para onde a gente vai lá leva ela em São Paulo vamos lá precisar E aí nesse exato momento estamos indo atrás de um Burger King vai dar meia-noite vamos dizer que já tá de madrugada e essa senhorita aqui está com vontade de comer lá sobre mim eu queria um milkshake um milkshake lá do chora um milkshake lá que tem lá muito bom aí o shopping só fechado no dia que eu fui lá para me comprar o vestido que deu errado eu vi ele olhei para ele cara só que aí eu passei por ele foi embora em São Paulo não vende as pessoas que moram aqui já enjoou e a gente toda vez que vem aqui para cá quer tomar é o joio Johnny joio isso de joio foi a hora que nós termina de jantar né aí depois do salgado vem o doce mas não tem tipo assim não tem opção de não ir então vem aqui de passageiro que eu vou aí eu vou só abre a porta que você desce você tá com tanta vontade assim então assim do nada não tem como um doce você não quer isso você fica tá chegando o Natal você nem decorou nessa casa né é verdade animação né né é um milkshake do porquê King on Sunday top Sunday top Sunday também é bom um bolo de chocolate mas toda vez quando eu faço bolo de chocolate eu nunca como por isso que eu não gosto de fazer bolo porque eu nunca como aí você não sente vontade é que eu não tenho 70 vontade é bolo de chocolate bem molhadinho com a cobertura um eu quero um milkshake de morango eu quero um milkshake de morango com Nuggets para me molhar assim nossa cara que não gosta gente eu faço eu gosto de milkshake de morango molhado no Nuggets assim você ficar grávida pô eu não imagino os desejos que tu vai comer bloco com rapadura eu vou comer sabia de comer como rapadura se eu tiver desejo de comer sabão de coco eu vou falar eu vou no mercado comprar sabão de coco vou comer não vou passar vontade não é possível que tu vai comer um sabão de coco achar gostoso assim sim ué você tá com desejo daquilo vontade de comer bloco com rapadura bloco com queijo raspinha do bloco nossa a cagar cimento ela sentiu um desejo muito grande de tomar água da chuva aí eu lembro que do mesmo dia choveu aí ela fazer assim ó com a mão a gente tomava aí tudo bem não vontade de comer o o resto da comida fica lá agora você tem vontade de comer sabão de coco aí eu acho legal só o sujeiro do ninho nossa nossa lembrei a mulher juntava assim na mulher a comida do ralho e colocava na boca ela juntava assim ela lavava a louça e sobrava aquela comida ela juntava assim e colocava e acabamos de chegar aqui no endereço que fala que tem um burguinho que não tem tá falando que é bem aqui ó mano não tem nada andam 20 quilômetros a tua vai ter que ir no McDonald's agora é gostoso também então como é que meninas com cara de Nuggets Eita cadê minha boa Eita que você agora tá torando aqui ó eu queria um bojo guarda tiazinha assim aquele bem molhadinho sabe não precisa aqui dele onde é aqui entra aqui né eu quero seis né e um 6 tá bom noite boa noite Eita meu amigo agora você falou a minha língua e aí você vai te dar uma dor de barriga só te dar um diarreio negócio doce misturado com salgado é feito misturado com leite isso aí tem tudo para dar errado eu tenho meu amigo cheiquinho mesmo trocando de quarto viemos para o quarto principal da casa porque aqui que vai ser meu ambiente de trabalho não eu não ia gostar de dormir no mesmo ambiente de trabalho só não eu só tô trocando de quarto porque se colocar a cama da outra quarta é pequena não é e também ó e também presente e nós que o monte como vocês acompanharam aí a gente tá nesse quarto aqui né porque eu achei esse quarto aqui muito grande eu falei não vai não vou ficar nesse quarto aqui não para que tudo isso e aí esse tamanho de quarto aqui para mim tá maravilhoso ainda tem um banheiro aqui de boa tipo incrível e outra coisa muito positiva aqui nesse quarto é que quando você liga o ar-condicionado já começa a gelar eu tô falando contigo e você não me deu atenção eu não decidiu vir para casa cama que é gigante né e aparentemente que ela é muito mais confortável do que a outra aqui tem ar-condicionado também o ar-condicionado caseiro E aí eu tô trabalhando aqui ó e quando a gente chegou tava usando o quarto lá de baixo porém a bancadinha lá ela é muito pequena né não tem muito espaço banheirão aqui ó e eu usei esse banheiro hoje não só xixi e a sensação é ruim porque não parece que eu tô dentro de um banheiro parece que eu tô tipo na sala de casa sentado na privada que é muito grande e agora vou tomar meu banho pegar alugar as coisas aqui leva para lá e aí vai ficar lá mesmo e aí e aí e aí e a cama é tão boa tão boa todo mundo já levantou só eu tô dormindo que essa cama aqui ela faz massagem e eu só não fica muito mais gostoso do comum né você controla tudo por esse controle aqui eu liga já começou já ó ó gostoso ver que tá fazendo massagem tudo ó quadril costa ombro pescoço vamos ver se dá para você sentir colocar vocês aqui ó Galeta eu vou finalizando o vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado se gostou já sabe se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e um beijo no coração de todo mundo até o próximo vídeo tchau